Oi gente, eu sou a Renata do blog Vida Louca de Casada e hoje eu vim mostrar a dica do pano de prato. Bom, pra fazer é super simples. Só precisa do sabão de coco, sabão branco, né? Uma sacolinha de plástico. E o pano de prato sujo. Esse aqui tá sujo, mas nem dá pra ver direito. Só molhar bem o pano de prato, deixar ele bem encharcado. E depois de molhar, esfregar bem o sabão, deixar também ele bem saboado, pode deixar com bastante espuma. Depois disso é só botar dentro do saquinho plástico. Eu gosto de espremer bem ele, tirar todo o ar e dar uma enroladinha. Não precisa dar um nó, só dá uma enroladinha e bota pra trás. Aí é só botar no micro-ondas. Botei 1 minuto e 50. Não sei por que eu não botei 2 minutos, mas tudo bem. Quando der o tempo é só tirar, mas cuida que vai tá bem quente e tal. O saquinho vai tá bem quente. Tira o pano de prato do saquinho e enxágua bem, até tirar todo o sabão. Depois é só botar pra estender. O meu pano não deu pra ver direito, porque ele não tava assim muito encardido. Mas essa técnica ajuda a limpar bem o pano de prato e até tirar um pouco aquela sujeira do encardido. E aí, viram como é fácil? Gostaram da dica? Espero que vocês façam aí em casa e me digam se deu certo, hein? Não esquece de seguir o blog nas redes sociais, clicar em se inscrever, clicar em curtir. E espero vocês no próximo vídeo.